Então o Gass venceu, ó o Gass! Então a gente vai jogar com a facção aqui do Trickstab Gridnode Sei lá que se é assim que fala o nome dele, velho Mandado para a planície dos cachorros pelo clã Esquisito para devastar o levantamento de clã Skabins Trickstab e o clã Virtkin foram dados terrenos livres para jogar suas armas tóxicas em todos os habitantes da área Assim que os Skabins estiverem mortos Então o objetivo dele é matar outros Skabins, pelo que a gente entendeu aqui, né? Tá, a gente vai começar com o Morteiro do Virtkin, os Ratos de Choque, não sei o que é isso E os Globardeiros do clã Virtkin também Tá, efeitos da facção, era só diplomática mais 20 com o clã Esquisito Faz sentido porque a gente é meio que um subclã do clã do Ikt, né? Então ele é o único clã que a gente vai fazer amizade porque a gente é meio que servo deles, basicamente Manutenção e... ou manutenção não Munições e taxa de pesquisa mais 5% para o clã Virtkin para cada guerra ativa contra Skabins Maravilhoso Então quanto mais Skabins a gente estiver brigando, melhor a gente fica na campanha Chance de interceptar um exército usando o subterrâneo, o caminho das feras e as raízes do mundo Mais 25% para todos os personagens da facção Muito bom, porque é para caçar Skabins Menos 50% de custo de construção para depósito de armas Basicamente acho que é a construção de artilharia, não lembro o nome dela em inglês, para ser sincero Efeitos do Senhor Madona mais 13 para Globardeiros, Bombardeiros, Morteiros e Catapulta Garrapeste Mais 2 de nível de recrutamento para as mesmas unidades Manutenção menos 13%, tudo 13 porque, né? Faz o L, não, faz 13 por causa do Rato de Fruto, né? Não tem nada a ver com o L, gente Aqui é um canal totalmente... odeia todo mundo Então manutenção menos 3% para todas as unidades também E liderança do inimigo menos 6% para exércitos inimigos na província local Tá, então como a gente viu aqui, a nossa região é o topo da lustra, basicamente Universo Um Skaven de enorme talento e pulos bizarros de intuição Se o Tinkstab... Ahn... peraí... Tá, o Tinkstab é um dos principais responsáveis por qualquer armas inumanas usadas pelo Clã Viridkin Skavens Os Skavens são uma raça astuta e diabólica de criaturas ratomanoides Que espalharam uma corrupção repugnante aos cantos mais distantes do mundo Nas profundezas subterrâneas, esses larápios construíram um vasto império inferior Cujo poder militar e números incompreensíveis tem o potencial de acabar com os reinos do velho mundo Com uma onda fervilhante de violência e anarquia Eles seguem a divindade malevolente conhecida como Rato Chifrudo Cujos desejos e exigências são supremos e absolutos Acredita-se que o principal objetivo dos Skaven é conquistar o mundo da superfície e realizar a grande ascensão Quando as crias do Rato Chifrudo dominarão a superfície e tomarão tudo para si Eu acho que dada a circunstância da história que a gente tem que fazer aqui Só tem uma invasão possível Na verdade duas, Vermaré e Caos O que é isso aqui? Tem duas invasões do Caos agora? Pera Tá, Homem Esfera Caos, Norsk e Homem Esfera Quando marcado isso aqui O cenário de fim de jogo irá envolver as facções de Cornet, Int, Nurgle e Islanet como antagonistas E ameaças potenciais Então tem uma invasão separada para o Caos em Diviso E uma invasão separada para os quatro deuses separados para brigarem entre si Tá, eu acho que pode também, pode ser, pode ser Pode ser, por que não? Tá, isso é interessante Se realmente eu diminuo a dificuldade da invasão do Caos Cara Se o máximo é cinco, a gente põe cinco, né Então Vermaré, Caos e Deus do Caos separado Vai ser a play Tá Turno vou deixar assim mesmo Faixa de turno Não atirar uma vitória longa Habilitar a diplomacia assim Não, no Vampiro não Eu preferi só esses aqui E é isso Bom, como eu falei A versão do mapa que a gente tá testando É um mod Então ela está em beta Então qualquer bug que vocês verem Relevem, tá A gente tá jogando com uma facção de mod E um mapa de mod do mundo Então Não esperem que vai estar tudo 100% Mas eu confio mais na comunidade que na empresa Então, vambora Ok, entramos Já é alguma coisa Calma, respira Beleza Entramos, já é vitória Foi isso que ela disse Vamos salvar primeiro aqui só pra, né Evitar o load de novo E vou mostrar pra vocês, né O principal que é o que eu quero mostrar Na começo da campanha Que é por isso que eu instalei um mod Só pra isso Que é o mod de tirar A névoa de guerra Então, pimba Vai travar o jogo Aqui eu tirei todo o fogo do mapa do jogo Pra mostrar pra vocês O que que esse mod da comunidade adicionou Que a empresa Teve a cara de pau De falar assim Ah, depois a gente faz, né Depois a gente faz Então, pra começar Cemitério de Galeões Que antigamente era o único negócio No oceano inteiro A gente tem ilhas De costas dos vampiros Zarmuda Uma delas Ilha afundada dos deuses Ilha do Estragon O que mais nós temos aqui? Aqui é Nekara Calma, desce mais A cidade de Cheuzeu Cheuzeuzit Também aqui Entre a Lústria e As Terras do Sul O que mais, o que mais, o que mais Aqui embaixo Tecla normal Até aí uma novidade A parada começa realmente aqui As colônias elfos Que começam praticamente no sul de Katai Que protege a rota comercial Aqui, ó Que as colônias orientais Uma província que deveria existir e não tem Né Que é aquela região que, se não me engano, tinha no... Onde do Vortes Aí aqui começa a região de Indy, né A região que seria a Indy Com galera do... Do caos aqui no sul Obviamente não tem facção grande ainda existindo aqui Mas é uma região agora que você pode andar de fato E atacar a cidade Lutar normal Como se fosse realmente Uma região da campanha que existe Não fica aquela parte Com um monte de floresta Sem nada Que você... Nossa, olha que região legal Mas não dá pra você fazer nada Então tem um monte de facção menor agora no jogo mais Um monte de espaço novo pra você conquistar Não tem mais esse negócio de Katai Ai, não tem mais... Região pra baixo Vou ter que ir pra Lústria Vou ter que ir pro Norte Então... Cheio de terreno Aí normalmente pararia aqui, né O mapa Pararia aqui E daqui pra baixo Vocês não veriam mais nada Só floresta E terreno que você não consegue andar Aqui Nessa região embaixo de Katai Onde o Nakai começa aqui, né Seria a região de Kureste, né A região lá dos... Dos homens... Homens serpentes, né Só que como a gente não tem aí Na facção de homens serpentes Aí colocaram também um monte de facção menor Então tem facção menor de Goblin Tem facção menor de... Bretônia Facção menor de Homens Lagarto Já que Kureste é basicamente um Homem Lagarto diferente Acho que essa aqui é de... Corne Você tem que ter uma facção de Corne verde, mas enfim Skaven também tem aqui Acho que é o mesmo Homem Lagarto aqui Não, Bretônia E aqui mais duas regiões dos Elfos Nobres Que é aquela... Mais um canal que os Elfos Nobres defendem aí Pra proteger as rosas comerciais que eles têm pelo mundo Com o Katai, né Aqui nós temos uma cidade de... Opa Nippon, se eu não me engano Falando Nippon Eu posso estar enganado Mas eu acho que Nippon é esse continente aqui Eu posso estar enganado Essas três ilhas aqui Eu acho que é É uma região que nem tem no mapa normal do Immortem Park Os caras colocaram até isso Se eu não estiver enganado Obviamente não tem facção de Nippon ainda, né Só tem aquela dos piratas Mas como os criadores de mods diferentes aqui Não tem ainda Mas o importante é que a região existe Pode ser esse aqui também, né Aqui pode ser Nippon Nessa grande ilha aqui Colocar uma facção de Katai Que é justo Já que não tem Nippon Encaixa Então... Esse é o mod que eu tentei colocar no co-op Mas infelizmente ele não funciona E mais um pouquinho de ilha aqui pra cima Então, cara A empresa deu mil... Ah, e tem esse aqui também Esse aqui não tem em Katai Não tem no jogo base Mais esse pedação de terra Que você pode conquistar aqui, ó Então, cara Olha o tanto de coisa Que, se eu não me engano É uma pessoa até Eu posso estar enganado Eu acho que foi uma pessoa Que fez esse negócio Uma pessoa fez, né E os caras falam Ah, não A gente colocou a região no mapa Mas, ó Lá em 2024 Então, gente É 2024 que a gente faz, velho Lá em 2024 que a gente faz Tá tranquilo, né Não Fica tranquilo Indy, Kureste A região tá lá Mas você não pode jogar, hein Tá, mas deixa eu andar pra lá Eu não ligo da facção do Existir Eu quero andar pra lá Posso? Não Deixa quieto Não, 2024 a gente vê isso Deixa quieto Deve ser aí, ó Legal 110 reais, pô Mas é isso É isso que eu tava basicamente Pra testar Então, agora com esse monte de território novo E facção nova no jogo Eu acho que Primeiro O jogo vai explodir Eu passei um turno Onde não explodiu, infelizmente Mas eu acho que vai mexer bastante Nas peças do tabuleiro aí No contexto geral das coisas Então eu acho que vai ficar bem legal Mas vamos ver Eu vou voltar o fogo como é que tava, né Pra gente não ficar doido Inclusive, e aí, Frit, boa noite Cara, se o Klinger destrói a frota Eu não vou saber te dizer Mas Tá, eu tenho acesso aos monstrinhos Legal Gosto de monstrinhos Caldeirão do clã Wirtkin Olha o caldeirão do Hulk, velho Fumaça e vapor Saem das casas do clã Wirtkin O coração das suas fábricas químicas E o local de comércio Entre onde os outros clãs Compram as criações do clã Wirtkin Enquanto, se eu não me engano Enquanto o clã esquisito Monta a parte mecânica das coisas, né O clã Wirtkin é a parte Não de peste, mas Venenos no geral Não chega a ser as pestes Igual o clã pestilence faz Mas é venenos no geral Então esse aqui daria Renda gerada 80 É, o cara do gás Que a gente jogou no Armor 2 Contro com ele mais um Renda de trevas comercial é 5% Toda a facção Corrupção de esquiva em mais um E vamos ganhar um rato de choque E uns globardeiros do clã Wirtkin Acho que pode ser Então começa aqui com Sei lá o que é você Um mestre globardeiro herói Realmente não tinha isso aqui antes Não, legal que Eu não sei se é o mod Que eu coloquei dos clãs Mas Os senhores de guerra Desse clã aqui Todos usam máscara O que faz sentido pra caralho Embora o mago da praga Não use Mas os senhores de guerra Usam Então é legal Vou pegar você aqui Deixa eu ver se eu tenho um nome Pra herói já Aqui pra colocar Porque todo mundo quer liderar Mas ninguém quer servir Você mandou mais um subtítulo Aqui Então eu vou colocar depois Nome do Carlinhos A gente tem melhoria? Olha Dá pra fazer uma Praga de pessoas inabalável Mas ganha surto psicótico E agasta comida Pra isso Ok É, eu vou fazer uma campanha com ele Tô sem jogar nada no momento Só o copo O copo De vez em nunca vai dar pra jogar Então tem que ter uma Qualquer jogador Como eu vou odiar Skavens Eu vou ter que fazer Amizade com coisas Que eu odeio Skavens O que vai ser bem Doido fazer Na verdade A primeira batalha de lei A gente vai lutar Por razões óbvias Então vamos lá Ver qual é que é Mas o grande livro De grudges Mais um Daqui a pouco o hype train Começa Deve ser Ful Tô brigado pelo sub De quatro meses Não vou ler pelo apoio Não Não Pra chegar o trem Tem que ser Rápido Skavens Já vou mostrar a galerinha Só um segundo Nossa Que arratalhada Com o Globo Ardeiro Claramente Especial 3 Até minha praga Tempestuosos Usa máscara É isso aí Todo mundo de máscara Essa aqui tinha que ser A campanha Que eu tinha Dovido de ter Na academia Na pandemia Essa aqui ia ser A campanha Mas enfim Então esse aqui É o senhor da facção Que é o Trickstab Você já viu ele lá Na tela de seleção De facção Uma coisinha linda O meu Chefe Globardeiro Que usa uma foice Que é um tanto quanto estranho Esquame escravo Que ninguém conhece Os que me escravam Surpreendentemente Até eles estão protegidos De máscara Não é uma máscara Que vai ajudar eles Mas é uma máscara Só por falar que estão usando Sabe aquela galera Que na pandemia Colocava máscara no queixo É basicamente A máscara dos skaters Que elas contam o grande Que a gente vai ter aqui E eles tem uma skill aqui Aparentemente Que eles podem explodir Eu acho justo Né Eu acho justíssimo Esse aqui também consegue explodir O de Stringer Praga de Tempestuosa Que eu já mostrei De máscara também Foices aí Uma foice meio Serrada né Meio lagarto Doidíssimo Morteiro Já parece customizado São um morteiro igual Do Império O Clã Virit Que vai jogar gás Os outros O gás que vai causar Aqui dano Com o passar do tempo Então a galera vai tomar Muito dano por isso Inclusive a gente Se a gente tiver no No alcance né Se eu me lembro bem E as ratalhadas Do Clã Virtkin De Globardeiro Aparentemente Essa aqui é uma ratalhada Sem escudo E aparentemente Ela tem munição Também pra revissar Um tiro só Mas ainda assim né Já ajuda em alguma coisa E por último Nossos ratos de choque Que se a gente comparar Os status aqui Lutam um pouquinho melhor De atacar corpo a corpo E tem mais dano E mais investida E o projeto deles Machuca um pouquinho mais Então vamos lá Matar ratinhos Porque aparentemente Essa facção aqui Odeia ratos E como não odiar Não tem mais dano Não tem mais dano Não tem mais dano Não tem mais dano Ah, faltou mostrar Com o Globardeiro Pra quem não conhece O Globardeiro normal Já existia no jogo Acho que vou deixar Até a praga Aqui pra proteger O morteiro Porque Sabe como é que é Eu vou invocar o ratinho Só pra Inclusive eu não sei se Coloquei o mod De deixar as invocações Pra cima Acho que eu coloquei Vamos descobrir Parado, parado Polícia do Zap Minha taida já correu Como é de se esperar Qual é OVictor Bastão Perfeita Polícia Invisível Metáloga Pruncia Não sei Espera Alman Eu vou Me dar Não sei Me dar Não tô Não Me dar Um Me dar lassen Quem conseguiu? Quem conseguiu? O que você acha? A quem conseguiu? O que que? A dor do cara? Não, 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 não Não, não É um show de luz esse aí galera Que veneno desses ratos de choque Pelo visto dói, horrorso Estes novas! Estes novas! Estes novas! Estes novas! Estes novas! Enemies! Que bonheurs! Eu feelas! No self magic attack! Que coisas! Fogo, de frente! Essa facção é uma desgraça até de jogar, porque o BIM acerto sozinho com os negócios. Mas é questão de costume. A gente já tem problema de muito fogo amigo que a gente tá jogando, é normal. Essa facção aqui é um fogo extra amigo, ou fogo inimigo, não existe amizade diretamente falando. Porque qualquer tiro que você acertar nas suas tropas vai machucar. Eu nem escutei ele canalizando o raio. A gente não vai morrer. A gente não vai morrer. A gente não vai morrer. Mestre de mestres. Engenheiro de Mato. Só por curiosidade esses negócios aqui. Eu tô muito curioso, mas eu queria tirar ela do mato pra ver. Vê como é que é a parada. Só pra teste, né? É melhor ver agora do que ver depois, velho. Tá ok. Ela explode um gás em volta dela e dá dano nela mesmo e do kit vem em volta. É justo. Dá uma atrapalhada. Aqui não mudou nada, né? Alimento. Vamos encher o buchira, velho. Jantar é sempre bom. Nós vamos morrer para os melhores kills. Ah, os bônus aí. Não dá pra ver os bônus. É, então você não vai ver os bônus. Poção da velocidade. Eu liquido azul nessa pequena garrafa. Abençoa aquele que o bebe com um lampejo de velocidade sobrenatural. Ubridade, poção de velocidade. Ok. Está morto. Muitas baixas? Que isso? Muitas baixas você me ofende. Mas dessa vez eles não tem catapultos. A sessão de zap do dia acabou. Ahn... Rap escuro da porra, velho. Vou atacar daqui porque aí o morteiro faz a festa, né? Não só o morteiro, é tudo. A princípio eu vou mandar ratalhada para gastar a munição deles. E pra cá você, garotinho. E pra cá você, garotinho. Melhor perguntar para o pessoal, né? E se alguma coisa atrás da minha orelha me dizia que eu queria skate aqui, né? Os caras só querem skate nesse mundo. Mas é bom que a gente joga de skate e já fica livre também, né? Aí não precisa jogar mais. Fazia tudo parte do meu plano. E aí? Isso! Que isso? Que isso? Que isso? Alô? Polícia do Zap? Pega! Aí, eu esqueci totalmente do meu mordeiro. Estava ali curtindo minha satayara causando. Vocês não atirem em movimento, né? Em frente ou em frente! Nós somos... Nós estamos destruídos! Márcio de amostras! Está de novo, de novo, de novo! O cara está na maldade aqui, produção! Olhe o sucesso! Olhe o sucesso! Sim! Pânico! Pelo menos eu sei que agora que ativei o mod de... Deixar a galera imortal Que eu invoco Que é muito importante jogando de Skaven Porque as rataias morreram de infarto ou não dado Na verdade é um tutorial de como salvar uma unidade jogando de Skaven E eu diria que está 100% apurado e atualizado Olverno, eu não vou acertar O Kandoneer Que que tem aqui? Eu não estou vendo essa espiral Ela deve ir embora? Ah, quando ele morre, quando ele morre ele explode É justo Não, 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 não! Eu nem vou contar com ele lá atrás não, hein? Não, de boa Ela tá vindo lá Pimba, pimba Só precisa acertar uma Se acertei uma, eu peguei o resto É assim que espalha rápido Ela tá chovendo pra caralho aqui, hein? Se eu sumir Vocês já sabem E aí a gente também tem um resíduo tóxico Quando a gente acerta o inimigo E dá um debuff bem, bem de leve Mas já atrapalha um pouquinho Isso aqui Não atira à vontade aqui Não atira à vontade aqui Que não você vai matar a gente lá em cima Eita porra Eita porra do caralho Agora fudeu Ela não atira pra lá Péssima ideia A gente não atira Agora fudeu Eu tenho que me desfile Agora fudeu O morteiro matou com o sucesso de espirrar aquele prédio Agora sim pegou o bonito aqui, hein? Coloca a máscara aí que o bagulho tá foda aqui, velho Coloca a máscara aí, velho, é só gás, maluco, é só gás Cadê ele? Sai da ofensa Não faça isso! Ah, demora, pegou ele Pegue essa snipada que eu vou dar ali em cima então, peraí Será que ele consegue acertar daqui? Se acertar é god, hein? Vamos ver Não acerta nem se quiser Mas o morteiro já mandou aqui Pegue o que você quer Pegue o que você quer Aqui eu vou ter que ir lá depois Ninho Grupos de skates se reúnem em toques menores, normalmente usadas como áreas de preparação para os avanços dos clãs Sem recrutar é nada aqui Patroneiro de marcha Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe com os inimigos ingênuos Hummm Ah, você troca a munição dele aqui Entendi E aqui temos o que? Taxa de pesquisa Renda de comércio Vou fazer comércio com quem, maluco? Tá Burro para a artilharia Mais uma munição para os ratos de choque Tá, a atenção vai ser minha fantasia principal Nesse exército pelo menos Habilidade passiva, tambor infinito Posso recarregar a munição de um aliado Ok Bom, pode colocar por hora a presença inspiradora Há senhores que radiam força, confiança e medo Incitando seus seguidores a cometerem atos grandiosos ou terríveis Grande experiência por turno para a unidade mais 75 Pro exército e efeito de hora de liderança do personagem mais 5 Aqui vamos aumentar a mobilidade Você pode treinar mais pesado, viajar com menos bagagem, comer menos ou dormir mais Mas sempre há uma maneira de... Sempre há uma maneira melhor de aproveitar o dia Só por curiosidade, morteiro que deve ser bufado com o quê? Globos potentes Globos alucinógenos E globos corrosivos Vamos fingir que eu sei o que é cada um deles O vento da morte O vento da morte O vento venenoso É, eu não sei o que é cada um deles, né? Mas vou esperar pegar mais alimento pra... Pra começar a gastar nisso Não, não, não Não, não O que é que você tem aqui? Não sei se tem alguém aqui na garganta da rocha de gel também tem que pegar ali Eu acho que não Eu vou colocar um cara que só foi recrutar do Izala Tentar, né? Deixa eu ver se eu tenho um nome aqui para tal Esse daqui, caso fosse jogar de Katai, não joguei, então tira Esse senhor simpático aqui Tá Nome de cidade temos duas, Caracolândia O que tem que fazer? Isso está vindo Mileptospirocid Deixa eu pegar mais uma que eu coloco Só pra não esquecer qual que é minha capital depois Ei tio, boa noite Pô, os caras de Sildegator gostam de mim aqui, velho E eu ganho bastante dinheiro com o comércio Deixer Master da Cruelty Meu Deus, espere a aliança com a pessoa que ela incentiva, então eu acho que vou ter que fazer realmente aliança com gente que eu não faria normalmente. É, os Elfes estão com a ferroespinha, vou ter que atacar eles. Tecnologia tem alguma diferença? Se tiver alguma coisa em inglês é do mod. Tem, aqui. Laboratório de Trickstab. Também tem reposição e crescimento, relação diplomática com o Clamofoso, Clam Pestlings. Gostei que dá alimento gerado isso daqui em todos os exércitos, muito bom. Ok, bastante coisa interessante aqui pra pegar depois. O objetivo de vitória, só por curiosidade. É o padrão. 333 facções, hein? No jogo básico tinha quantos? 170? Quando a gente jogou com o UOMO. Praticamente sem mods. 333 facções. 433 facções. 433 facções. 433 facções. 533 facções. 533 facções. 733 facções. Nós somos prontos, o poder! Vamos pro pico do Tirana aqui, onde nós vamos ter o laboratório do Trickstab. Nós somos prontos nas brigas. Isso aqui vai ser mais difícil que o anterior, vamo lá. Foda de ficar brigando com a esquerda, que a cidade é toda escura. Fica aqui atrás coladinho, porque os cara tá na maldade. Pra destruir meu morteiro toda hora, ele tem que ficar vivo. Abre as portas! Sim! Sim! Vamos dar a esquiva em escravo lá pra causar. O morteiro pode tirar os corredores no turno, que vai ser mais chatinho. Agora, vou virar! Fiquei! Fica livre! Fiquei! 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 Fiquei, Fiquei! A pessoa, poluções e 정확at, eu posso adicionar a sua encerra! Fiquei! 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 Nossa, que legal! Não tem nada a ver com nenhum dos caos. Oi meu chapa! Eita! Pooa! Carnaval! Olha as poeiras subindo! O bicho nem chegou e já foi. O bicho nem chegou. Esse é o bicho. Ainda não ajuda. O bicho nem chegou. Ele é meio que o bicho. Ele não ajuda. E lá vai. O bicho! O bicho! oi O que é isso? Aplausa 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 Essa facção não dá, mano. Pô, cara, botou uma esquina pra correr, mano. Deixa eu subir uma frataria de choque pra dar uma força aqui, né? Pra tentar acertar quem é que tá lá embaixo. Parece que desistiu de vez. Mas deve ter mais invocação de morteira ainda. Ou de rataiada. Estou prontos. Estou prontos. Estou prontos. Estou prontos. Retreat. Mover. E cancelar. Eu acho que esse aqui só dá dano resíduo tóxico, né? É, esse aqui não dá dano não. Ele só dá debuff. Um. Esquerda! Não, 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 não. Pare de jogar. É. É, é! É sério, é! É, é! É, é, é! É, é! O Globardeiro conseguiu subir aqui, perfeito. Vai pegar a galera que tá no portão ali. Já estamos já, toma, toma, toma. Toma, agora eu vou sentir, filho. Eita, que eu sou 10x1 aqui, meu jogo até morre, velho. Tanto partícula que tá rolando. Aí, mas eu vou arriscar, só pelo E-30 e meio. É isso. Se você um dia se perguntou como seria estar do lado de... daquela guerra que os caras jogaram tanta coisa nos russos lá, velho. É exatamente assim. Pode subir aqui. Eu vou colocar uma ratalhada de cobaia aqui ainda, pra eles virem aqui e tentar defender. Apenas eu ia tentar defender, eles tomam. Opa, opa, parou, parou. Não tem nada aqui, não. Eu tava remessando assim. Vamos lá. 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 Ferozes, pesquisa 20 itens para avançar no perverso e transigente esquema desse game a um outro patamar. Aumentou capacidade de recrutamento do local e mais um. Mais um dos dois desse, mais um desse, por enquanto só posso pegar lixeira. Mais um dos dois. Viveiro de ratinhos. Os viveiros estão sempre desabarrotados de ratinhos e vermes imaturas que ainda não provaram seu valor. Sobreviver nesse ambiente é um esforço brutal e nem um pouco garantido, como qualquer ninho da natureza. Até aí nada diferente. Planejamento abusivo para a gente ganhar alimento gerado ali, né, sempre bom. Aqui vou colocar o crescimento do viveiro de ratinho também. Eu vou colocar o nível 2 aqui para a gente conseguir melhorar rápido, porque provavelmente a... Não sei, na verdade. Porque como é uma província com quatro cidades, provavelmente não vai ser o foco no começo. Para desenvolver. Aqui em cima eu tô achando que vai cair por causa das Irmãs do Crepúsculo. E também tem a Tia, né, velho? A Tia é minha vizinha, cara. Aí é foda, esqueci desse detalhe, né, mano? Minha senhora! Minha senhora! Minha senhora! Ah, assim, eu esqueci de ativar o mod dessa campanha aqui e você tomar uma volta para o Cisleve. Desculpa! Mas, né, porra... Vamos ser vizinho legal aí, velho! Vamos ser vizinho legal aí, velho! Só pra garantir, né, velho? Só pra garantir, né, velho? Onde está o meu tombo? Duque, nobilidade! Você quer... Ruf! Ele pode me ajudar, velho! O meu tombo aumenta... Não! O meu tombo aumenta de 1 para 2. Fica quase sem dinheiro aí. Mas é por uma boa causa. Eu vou melhorar isso aqui também pra gente ganhar mais crescimento. Ninho Maternidade. Filhotes poderosos ou especiais são levados para ninhos Maternidade. Para garantir que não sejam comidos por seus famintos irmãos ou mesmo pais. Mais uma vez a natureza aí se mostrando implacável. São Paulo tem muita fumaça mesmo, Arthur. Tem dia que se você for pra São Paulo, se você estiver num lugar alto, você consegue ver claramente a fumaça na... Na cidade meio que sobrevoando ali, né? Isso aí é normal. Mas tem cidades muito piores em São Paulo, já que historicamente falando eram muito piores. Tipo Cubatão, por exemplo. Se vocês quiserem pesquisar depois aí, pesquisem a história de Cubatão. Que... Era uma cidade que, meu... Extremamente poluída, né? Questão de vapor, sabe? O que era sinistro. Culpa do cigarro? Isso aí é nada, pô. Que isso? Apareceu dois heróis do nada aqui, mano. Bak Bak e o Murta. Que isso, cara? A fábrica sai bastante fumaça, mano. Tem que ir pra algum lugar o negócio, né? Aí eu lutei coisa pra caralho. E vai ter rebelião ali atrás agora. Como assim muitas, mano? Aí, tá dessa caralho. Vamo lá, né? Tem que lutar, pra variar. Não tem como o jogo computar uma facção. Primeiro, é de mod. E segundo, que depende de matar os caras com um projeto que dá dano por segundo. Eu nem entendo o que que é isso. Ó, o mesmo lugar aqui, né? Porque o layout, né? Não muda muito. Não tem como os caras fazem suas muitas vezes. Não tem como tu. Globa dears. Globa dears. Deixa eu ver o projeto desse cara aqui, porque eu não tinha visto antes. Eu te li igual. Como que ele tinha matado 200 outra vez? Estou morto, Vanny! Estou morto como um cavalo! Estou morto! Estou morto! Estou morto! Não tem nem tamanho para isso, né? Não tem tamanho, não tem inteligência Opa, 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 opa 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 Opa, opa É que é assim, eu falo ai, você pode inventar a história que você quiser para justificar porque ele virou um general Mas é impossível com base na história dos skaters ele virar um general Ele é um skater escrava, ele não tem força, ele não tem inteligência para fazer alguma coisa do tipo Tem na lore um senhor assim, porra... Esse é o senhor lendário mesmo, porque olha... O cara tinha um mundo contra ele então, se realmente existe esse cara aí, tá de parabéns, velho. Tá legal, bafo pestilento com uma nuvem de gás que vai atrás. Ele foi o único que morreu em alguns dias, é, tá explicado por que morreu então. Morte, morte, morte! Não me encheram! Morte! 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 Fiquei pra isso! Pôrra, Morte! O que é que você está falando? Estamos em um primeiro passo! Para o Valentim! Nós somos todos! Silêncio de Enquanto! Oh, quem jogou esse negócio aí, velho? Porra, morteiro. Tá jogando contra o time, velho? Porra, morteiro. É, por isso que o meu Deus criou esse cara na frente, velho. Baixo com a lateral de guerra. Porra, morteiro. Espere que eu já vejo o que é, mas o João, se eu abrir esse link aqui, o jogo vai explodir. Porra, morteiro. Tá, vocês vêm pra cá. Volta pra cá vocês. Volta! Aparece! Certo, certo! Estava em cima! O que? Rápido, rápido! Não atirem sozinhos, senão destruírem tudo no caminho, né? Mas vamos avançando aí. Minha praga de pistola, tadinha. Tô só servindo de guarda-costas pro Morteiro, porque... Surpreendentemente, a paraga de pistola é a minha pior unidade do exército. Que doideira, não? Até o momento. Se eu tiver que brigar, obviamente, com um monstro grande, ela vai ser a melhor, mas por enquanto ela é a pior. Considerando todo o resto que eu tenho que brigar aqui. Que doideira! 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 Que doideira!